Eu visito Israel faz 22 anos, 23 anos, estou casado com um israelense que é professor na Universidade de Israel e trabalho sobre o Brasil há 45 anos. Eu tenho uma história muito complicada com o Brasil, porque quando eu tinha 22 anos conheci um exilado brasileiro nos Estados Unidos e comecei a trabalhar com ele em questões sobre direitos humanos durante a dictadura militar. E cheguei no Brasil em 76 e nesse período me envolvi no movimento contra a dictadura militar com a esquerda brasileira e também fui um dos fundadores do movimento LGBT aqui no Brasil em 79, o primeiro grupo que somos em São Paulo. Então convivo com as esquerdas brasileiras, acompanho todo o processo da democratização e eventualmente as histórias das vitórias e derrotas e eventualmente a eleição de Lula como presidente e depois a presidência de Dilma Rousseff. Então convivo nesse meio há muitos anos. Tendo uma relação forte com Israel, um conhecimento muito grande sobre a história israelense e judaica, tendo um companheiro que é israelense, eu observei muitas vezes comentários muito infelizes sobre Israel, sobre os judeus. Comentários por pessoas muito cultos, professores universitários. Eu vou citar dois exemplos que eu me lembro. Um, que os judeus dominam as editoras brasileiras. Falei, tudo bem, eu posso pensar em uma editora cujos donos, alguns dos donos são judeus. Penso em outra editora, mas o resto são católicos que são donos desses editores. Mas então é um exemplo de uma noção de que os judeus controlam a economia, são influentes na cultura, etc. Outro exemplo foi alguém que falou sobre os bancos brasileiros que são controlados pelos judeus. Ou seja, embutido nesse discurso das esquerdas, é uma crítica ao capitalismo e uma noção de que todos os judeus são ricos, capitalistas e controlam a economia. Isso me chamou muita atenção porque era uma maneira indireta de reproduzir ideias superreacionárias do século XIX e XX, e sabemos as origens dessas ideias, de onde eles vêm, de onde eles foram. São reproduzidas ao longo do tempo aqui no Brasil. E quando falo sobre Israel, eu enfrento outro problema muito grande, um desconhecimento da realidade israelense, falta de noção sobre a mesma geografia do país, a história da fundação do Estado, as questões sobre os conflitos entre os palestinos e os israelenses e as soluções dadas, que são soluções muito superficiais e sem possibilidade de serem realizadas. Então, isso foi muito frustrante para mim porque tenho um conhecimento muito grande sobre a sua realidade e as questões. Então, há sete anos, com esse programa que estou dirigindo em Israel, desenvolvi um trabalho de trazer brasileiros a Israel para conhecer a realidade e criar um diálogo entre brasileiros, israelenses e palestinos sobre a realidade do país e os problemas que enfrentam em Israel e em Palestina. Isso está sendo muito feliz porque nós conseguimos, nos últimos três anos, organizar um simpósio internacional com israelenses, palestinos e brasileiros sobre a realidade em cada país, o que eles têm em comum, o que é diferente entre os três países. A esquerda brasileira está passando por um momento muito difícil nesse momento. Foi uma derrota do seu projeto e outros esforços estão no poder nesse momento. Eu acho que a esquerda tem que repensar uma série de questões. Como eles podem levantar a bandeira de justiça social, garantindo a possibilidade de uma igualdade social e econômica para o país, como todo, um país com muita desigualdade social e econômica, e também como garantir a democracia no país. E é um grande desafio para a esquerda. Acredito que os partidos e a maioria das políticas têm que repensar uma série de questões e valores para reconquistar o apoio popular. Infelizmente, eu tenho observado que setores da esquerda são antissemitas. E eles vão combinando uma série de noções desenvolvidas no século XIX por marxistas com outras ideias circulando na cultura brasileira, que são ideias promovidas pela Igreja Católica, como um senso sobre o que é um judeu, uma série de estereótipos sobre os judeus, que todos são ricos, são poderosos, capitalistas. Então, eles repetem esses estereótipos e, ao mesmo tempo, vão repetindo noções sobre Israel que não são baseadas em fatos concretos e reais. Eles criticam a ocupação dos territórios, eu também critico, criticam o governo de Benjamin Netanyahu, mas não sabem distinguir entre o governo e o povo. confundem o fato de que tem um governo conservador no poder, que tem uma política, ao meu ver, incorreta, relacionada à ocupação dos territórios e aos direitos democráticos dos árabes dentro de Israel, e o direito da existência do Estado israelense. Então, essa confusão é como, por exemplo, durante a dictadura militar, as pessoas dizerem, bom, estamos sobre uma dictadura militar, então, vamos pedir que todo mundo faça um boicote cultural ao Brasil. Vamos proibir que Chico Buarque de Holanda faça concertos em Paris. Vamos protestar contra Caetano Veloso, fazer Gilberto Gil fazer um concerto em Londres. Isso, na época da dictadura, ele não ia fazer nada para derrubar a dictadura. E a mesma situação com o boicote cultural, nesse momento, contra os músicos, os atores brasileiros, eu acho que isso não ajuda nada a reforçar uma crítica às questões que a esquerda se preocupa, ou seja, a ocupação dos territórios, os direitos democráticos dos árabes que moram em Israel e os direitos de um Estado palestino. Então, é uma maneira também de fazer o discurso da direita, porque Netanyahu, a direita, aproveita esse boicote para reforçar suas políticas em Israel e, ao mesmo tempo, debilita as esquerdas ou os setores progressistas ou liberais que querem encontrar um caminho pela paz, pela garantia de segurança do Estado israelense, mas garantia isso para os palestinos e os árabes que moram dentro de Israel. O problema que Israel tem nesse momento, que o governo atual tem uma política muito... um político que não vai resolver os problemas do país. Então, na medida que ele vai evitando a possibilidade de ter negociações com setores palestinos, na medida que utiliza provocações para fazer outras provocações, não cria clima para possível diálogo entre palestinos e israelenses e a possibilidade de um país seguro e duradouro. Então, nesse sentido, abre uma brecha para a esquerda criticar Netanyahu, dizendo que ele não está interessado em realmente negociar, não está interessado em solucionar a situação. Então, o desafio nosso é de criar as possibilidades das pessoas conhecerem a realidade israelense, palestina, e incentivar as pessoas progressistas a ajudarmos a criar lugares, espaços de diálogo e na busca da paz. Eu acho que, nesse momento, muitas pessoas que fazem críticas a Israel, é muito válido criticar a Israel, é muito válido criticar os Estados Unidos, é muito válido criticar o governo brasileiro ou governos brasileiros do passado, como o governo Lula e Dilma. Eu acho que é válido criticar, mas eu vejo muitas vezes, as críticas estão embutidas em valores que são antissemitas. Por exemplo, chamam boicote a Israel, não chamam boicote a China, que ocupou o Tibete, não reivindicam os direitos à autodeterminação dos palestinos, que defendam, mas não reconhecem essa possibilidade em outras partes do mundo. Então, é uma double standard, é uma maneira que o Israel tem que atuar de uma maneira diferenciada do resto do mundo. Nesse sentido, eu acho que vai reproduzindo noções que o judeu é o outro, é diferente, é um estrangeiro, é uma pessoa que não integra na sociedade. Isso causa, entre muitos brasileiros, judeus, que têm observado, um silenciamento, um medo de falar, colocar suas ideias, tanto na universidade quanto na sociedade civil, porque eles pensam que não vai ter o espaço democrático de opinar. E também as pessoas não sabem dialogar, não sabem ouvir, ter pacientes de colocar suas ideias, ouvir outra coisa e tentar entender o outro nesse processo. Eu tenho observado em vários debates realmente uma dificuldade de colocar nossas posições, em debates onde pessoas a favor do boicote do Israel têm tentado silenciar nossa oposição. Mas eles têm argumentos muito fracos. Na medida que existe um diálogo e um debate livre, eles perdem nesse debate, porque os elementos são frágiles, são mal preparados, não têm argumentos que sustentam essa questão. Então, na medida que nós conseguimos fóruns no Brasil e fora para fazer esses debates, eu acho que favorecem a nossa oposição. Eu tenho lido artigos publicados pela imprensa, no internet da esquerda, onde os argumentos contra Israel são reproduções de argumentos que se encontram nos protocolos dos sábios do Zion. Eu não sei como se traduz para o português. Exatamente. Então, são ideias do século XIX inventadas pelos russos para justificar os pogrões na Rússia. Então, são esses chavões que são repetidos, 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 sem uma argumentação mais sustentável. Isso que eu tenho observado nas universidades. Como eu sou professor visitante aqui, eu não moro aqui, não dou aulas aqui, eu tenho menos experiência na prática e em debates no Brasil do que eu vejo fora do Brasil, nos Estados Unidos também, onde esses mesmos argumentos fracos estão articulados na minha universidade. As universidades brasileiras teriam que ser os lugares mais democráticos para um debate livre sobre essa questão. Infelizmente, não são, porque alguns setores insistem em impor uma visão sobre o conflito israelo-palestino. Então, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é de garantir esse debate democrático, onde podemos ouvir com respeito as várias posições para poder ter um diálogo mais consistente sobre a realidade israelense e israelense-palestino. Nossa experiência de organizar visitas de pessoas da esquerda, como João Willis, a Israel, outras pessoas, Paulo Abrão, que era da Comissão da Anistia, Marlon Weicher, que era um procurador-geral da República, o Mércio Nogueira, que era do Instituto Vladimir Herzog, são pessoas que são formadoras de opinião entre os setores da esquerda. Eles voltaram dizendo, olha gente, Israel-Palestina é muito complexa, não é uma coisa simples, encontrar uma solução para a paz, não existe uma fórmula mágica que você, de repente, pode fazer de um dia para o outro. Então, voltando com essa abertura de dialogar, de pesquisar, de tentar entender, é fundamental para abrir uma brecha dentro das esquerdas e criar diálogo com o setor disponível, ouvir ideias novas. Tem outro setor que não quer saber, já tem um discurso pronto, não tem cabeça para ouvir outras soluções, queiram pregar. Então, eu acho que não é que nós vamos convencer toda a esquerda, mas um setor importante de formadores de opinião, acredito que podemos convencer, que é importante conhecer a realidade, dialogar com essa realidade e pensar conosco nas soluções. A minha experiência de ser uma pessoa que conhecia antes de viajar para o Israel a primeira vez, essa história judaica profundamente, tem uma sensibilidade muito grande por vários motivos, me chama muito a atenção a falta de informação que as pessoas aqui no Brasil tinham sobre a história do judaísmo e a história da fundação do Israel, as suas origens no movimento socialista, tinham vários movimentos no processo da formação do Estado israelense, os unionistas da direita, da esquerda, socialistas, comunistas, mas as pessoas não sabem sobre essas soluções ou argumentam, tudo bem, isso foi do passado, não é mais isso, isso já passou e agora é o Estado conservador, reacionário, que não tem nenhum valor. Então, é uma falta de sofisticação. Não sabem que existe uma esquerda israelense, não sabem que tem deputados árabes, não sabem que na universidade hebraica de Jerusalém, onde dou aulas, 20% dos alunos são árabes, não sabem que as mulheres vêm para minhas aulas cobertas e ensinam a história do Brasil para elas. Não tem essa noção da complexidade da sociedade israelense. Eles têm noções muito simplificadas. Então, uma das questões importantes é criar fóruns e possibilidades para transmitir essa informação. Existe um debate muito interessante no movimento LGBT mundial. Eu pesquiso o movimento LGBT, estou escrevendo uma biografia sobre uma figura revolucionária, gay, o Herbert Daniel. Então, existe uma constatação que uma das maiores paradas LGBT do mundo é Tel Aviv, que é um espaço muito aberto em Israel para pessoas LGBT, em certos sentidos, também existe na sociedade israelense os sectores homofóbicos e multiconservadores. Mas é um argumento, as pessoas que promovem o fato que Tel Aviv tem uma das maiores paradas, é uma maneira de esconder outra realidade, que se chama pinkwashing, ou seja, criar uma ilusão que está em uma sociedade democrática, quando, na verdade, oprimem os palestinos, oprimem as pessoas nos territórios ocupados. Então, é um argumento, eu acho, problemático, por vários motivos. Primeiro, é verdade, a sociedade israelense é muito complexa. Eu estava na parada em Jerusalém, há dois ou três anos, quando um fanático religioso que saiu da prisão e foi para a parada e matou uma menina de 17 anos, que nem sequer era lésbica, mas estava na parada por solidariedade. Eu estava a 20 metros dela quando isso aconteceu. Então, eu vi essa violência da direita israelense contra o movimento LGBT. Mas, do outro lado, o argumento que Israel está promovendo uma imagem progressista do LGBT para encobrir outra realidade, é como dizer que, bom, a parada do Rio de Janeiro, que é um dos maiores do país, São Paulo é maior, mas a parada é muito grande, vai encobrindo o fato que, no Brasil, é o maior índice de pessoas assassinadas por serem gays, lésbicos ou travestis, transexuais. Então, é para dizer, a parada é um veículo para criar uma imagem falsa sobre o Brasil. Eu falo ainda ao contrário. O movimento LGBT israelense conquistou os direitos com a luta, uma luta internacional e nacional. Eles lutaram durante muitos anos para modificar a consciência da sociedade israelense, ou pelo menos um setor da sociedade. Então, as paradas são uma conquista do movimento. E, no momento, os políticos perceberam isso e abriram mais para conseguir ceder esse espaço. A mesma situação no Brasil. Eu fui uma das fundadoras do movimento aqui, quando a esquerda era totalmente homofóbica. Nós tínhamos que lutar durante anos para modificar essa consciência. E, no momento, ninguém queria saber da gente, não queria dar ajuda. Em outro momento, quando nós conseguimos acumular forças e crescer cada vez mais, o Estado, os políticos, começaram a ajudar a gente, as prefeituras facilitavam as paradas. Então, podemos dizer, isso é um pinkwashing do governo do PT ou do governo do PSDB em São Paulo, ou é uma conquista do movimento obrigando o Estado, os governos, a apoiar o nosso movimento. Eu acho que é o contrário. Segundo, a mesma situação nisso é a ela. A recoveredança que seと思am ali é o trabalho. Obrigado.